Não estamos botando este canal liquidação e se estamos aqui listando o que você pode comprar nesse iniciozinho de ano que você já vai poder aí usar para o inverno de 2018. Vem comigo que é sucesso! Oi, migues! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela coisa maravilhosa que a gente adora, que a gente ama, que é o quê? Comprinha com desconto, liquidação e a verdade é que janeiro é o mês da pechincha, é o mês da porcentagem, então você tá louca para fazer suas comprinhas. Para te ajudar nessa empreitada dificilíssima, eu fiz aqui uma lista, melhor dizendo, duas listas, que você, se seguir a risca, vai virar uma gata garota. A primeira parte da lista são itens que você compra agora para usar no inverno, no inverno de 2018. E a segunda parte da lista são itens clássicos, que você usa a vida toda, como a camisa branca que eu tô usando aqui, por sinal, que você vai comprar agora, baratito, e vai usar para sempre. Vamos começar nossa lista com peças que valem a pena serem garimpadas para você usar no inverno, lá no meio do ano de 2018. O que eu quero dizer com isso? Existem peças que vão estar super em alta no inverno e que já dá para você garimpar na coleção de verão. Por exemplo, peças em verde, meio militar, meio musgo. Mas eu achei que laranja e roxo foram a cor do ano. Gente, se eu não consigo explicar nem para o meu marido qual é a cor, imagino para vocês. Rodrigo, roxo foi a cor do ano, laranja do verão, verde vai ser do inverno. Mudou a estação, mudou como? O modo é assim, ó, gastando, gastando. Então, o meu primeiro item dessa lista são peças em torno de verde. A gente já falou do roxo aqui no canal, que o roxo ultraviolet, com esse nome aí chiquitoso, ele é a cor de 2018, mas a verdade é que o inverno tem cores específicas, a gente bem sabe, né, amigas? A gente usa laranjão, amarelão, aquela coisa assim, toda palafatosa, meio Agostinho Carraro no verão. E no inverno a gente quer cores mais sisudas, mais sobras, né, uma coisa um pouco mais chique. Então, você, se quiser comprar alguma coisa na liquidação para usar no meio do ano, fique atenta às peças em verde. Principalmente aquele tom de verde meio musgo, que tem a cara de inverno mesmo, que você vai botar com uma botinha, vai botar aí uma meia calça, vai ficar gata garota. Segundo item, metalizado. O metalizado continua firme e forte, é uma tendência que a gente vai ver de uma forma um pouco diferente no inverno, um pouquinho mais tecnológica, com cara de coisa futurista, mas você pode sim comprar. Então, achou uma blusinha aí prateada, compra. Achou uma calça dourada, compra. Achou alguma coisa rosé, compra e guarda e segura para o inverno, que você vai usar bastante. Três, casacos. Mix, eu não preciso nem dar essa dica para você. Essa dica eu estou lhe dando aqui, é porque eu gosto de falar mesmo. Porque você não precisa dessa dica. Chegou na liquidação de verão, está tudo com 80% de desconto, achou um casaco, leva ele. Chama para si, porque você não vai usar agora, mas vai usar daqui a alguns meses. Então, toda vez que tem alguma peça invernal na liquidação de verão, vale a pena investir. O que acontece? Tem muita marca que mesmo na coleção de calor, tem um casaquinho, tem um bolerinho, tem um casaqueto, tem um blazer, tem uma peça que tem um pouco mais de cara de inverno. Principalmente nesse nosso inverno tropical, nessa coisa chamada Brasil, Nordeste, que a gente sente calor, seja no verão, seja no inverno. Então, vale a pena você comprar essa peça que tem um pouquinho mais de cara de inverno, que tem um pouco mais de, né, que dá um pouco mais de cobertura no look e guardar ela para usar no frio. Quarto item, couro. Gente, deixa eu falar um negócio para você aqui. Chega aqui perto, Mix, chega aqui perto. Couro nem sempre entra na liquidação. Porque couro é uma peça eterna, é uma peça atemporal. E no inverno a gente usa ainda mais o couro. Então, se você me adentrar em alguma liquidação, seja em loja física, seja em e-commerce, seja da tia da prima da avó, chegou em algum lugar, a tia, a prima e a avó estão vindo, estão fazendo liquidação agora, né? Alguém liquidou e você achou uma peça de couro, você me compra, amiga, porque couro é eterno. Ainda mais se for couro mesmo e não aquele fake. Então, assim, peças em verde, em mostarda, em vinho, fica muito lindo o couro no vinho. Todos esses tons que tem cara de inverno. E até o couro tradicional pretinho básico mesmo, você compra e guarda que vale a pena. Último item do que vale investir para o inverno é o vinil. O vinil é um material que tem cara de inverno, gente. Você pega uma saia de vinil aí, bota uma botinha curta, você está pronta para o inverno. Então, se você achar alguma coisa baratinha agora em janeiro, você também compra ela, guarda. Só não me compra aquela peça, amiga, dizendo que você vai emagrecer e depois o negócio não dá para usar, né? Compre o seu tamanho certo, bonitinho, lindo, maravilhoso. Até porque no inverno a gente toma vinho, a gente come croissant, a gente esculhamba. Então, compre a pecinha do vinil, guarde. E quando chegar lá no inverno, se você quiser acrescentar outras tendências da temporada, também é possível. Mas também é uma peça que você vai conseguir usar sempre no inverno. Agora, vamos para a nossa lista de peças eternas. O que vinha a ser isso, Camila? Estou confusa, não fique. Peças eternas são aqueles itens que você vai procurar na liquidação, que você vai comprar de qualidade, viu, migues? Não me compra aquela farrapeira que você lava há dois dias e o negócio está todo desgraçado. Compre uma boa que você vai usar a sua vida inteirinha. Ainda mais se você não mudar o tamanho. Por exemplo, com uma camisa branca, que é o primeiro item da minha lista. Mentira, o primeiro era diz, mas eu vou começar pela camisa. Camisa branca. Olha essa que eu trouxe aqui. Clássica, não tem detalhe nenhum. Com exceção disso aqui, ó, na pontinha. Um negocinho aqui pendurado, que a gente nem usa ele. Essa camisa branca você vai usar a vida inteira. Você pode colocar ela com calça social para trabalhar. Você pode colocar ela com um shortinho e um salto alto para usar no final de semana. Você pode colocar ela para o dentista, para sair com crush. É eterno. Então, vai investir por isso, porque não é uma coisa da moda. Segundo item, calça jeans. Mas eu estou falando daquela bem claçuda, de corte reto, um jeans escuro, sem pet, sem rasgo, sem taxinha, sem o diabo a quatro. Porque assim, se você quer comprar uma coisa na liquidação para investir para a vida toda, não dá para pegar o negócio do modismo. Não dá para pegar o negócio do rasgado, do negócio dos bolsos saindo. Não inventa isso. Pega uma retona, corte reto, cintura média, nem muito alta, nem muito baixa. E uma lavagem escura que você vai usar a vida inteira. Terceiro item, vestido de uma cor só. Por que eu estou falando de vestido de uma cor só? Se você pegar aí um vestido retinho, acinturadinho, todo bonitito, de uma cor só, você vai usar muito, muito, muito. Então assim, preto, não precisa nem falar, básico, neutro. Branco você usa sempre. Toda vez que o verão volta, você consegue usar. Se ele tiver um comprimento assim, acima do joelho, melhor ainda, porque ele fica formal com blazer, mas ele fica mais despojado com salto alto, por exemplo. Então é uma peça que é coringa no guarda-roupa. Você consegue usar sempre. Eu não estou falando aqui do inimigo do Batman. Estou falando de uma peça que vale para tudo. Basta você incrementar os acessórios. Então eu sempre procuro um vestido de uma cor só. Preferencialmente uma cor sóbria, não uma cor da moda, sabe? Não vou inventar aí um negócio de roxo. Se eu quero comprar uma coisa para durar para sempre, vou pegar um vestido... Me fugiu agora, mas o pretinho... Vou pegar um vestido de um tom vermelho, gente. Um vestido vermelho, de um corte bonito. Maravilhoso você usa a vida inteirinha que daí não deu. Quarto item, calça pantalona. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, a calça pantalona é um clássico. Muita gente vira para mim e fala assim, Ai, Camila, eu queria comprar uma calça flare e eu não sei o que eu faço porque vai sair de moda. Gente, a flare nada mais é do que a calça pantalona, né, um pouco mais reta no início da perna. A pantalona mesmo, ela é mais ampluna. Mas esse tipo de calça que é justinha em cima e tem as bocas lá embaixo, mix, é eterno. Basta você escolher um item meio classudo. De novo, uma cor neutra, um corte mais tradicional. Mas assim, pantalona você vai usar sempre. E vale lembrar, sempre com salto. Porque você é gata garota, você não vai usar pantalona com sapatilha. Fechou? E o último item dessa lista dos clássicos é uma peça de alfaiataria. Camila, isso é o homem? É o alfaiato que vai ficar lá sentado produzindo para eu comprar na liquidação? Não! Gente, uma peça de alfaiataria é o seguinte, você comprar um blazer, você comprar uma calça social, você comprar um colete estruturadinho, bonitinho. Aquela peça que também você vai jogar aí no jogo da moda. Você vai jogar aí no seu guarda-roupa e ela vai estar sempre combinando com suas outras peças. E aí, se preparou? Pegou sua listinha da liquida? Tá aí com tudo na cabeça? Então, ótimo. Corra para as compras, mas consciente, pensando aí se você quer comprar para usar no inverno ou para usar para a vida toda. E deixa aqui nos comentários que outros temas de vídeos vocês querem assistir. Ah, uma coisa importantíssima, meninas. Se inscrevam aqui no canal e deixem o likezito. Aperta esse botão aí do like porque esse YouTube está de sacanagem com a minha pessoa. Não está fazendo notificação. E aí, quanto mais você curte, mais ele entende que você gosta do meu canal. E aí, espero que um dia ele resolva voltar a notificar, não é mesmo? Fui! 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 Fui!